Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tome consciência do seu corpo. Tome consciência da sua mente, deixe que ele é feliz aqui, de maneira confortável, tudo o que você tem que resolver, por hora está bem resolvido, tudo o que você deixou de resolver, por hora, está bem resolvido também. Respira. 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 Respiração de transmissão. Respira. 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 Amém. 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 Estão todos bem? O VAR está recarregado para mais uma proletada de poucas informações. É um pouco difícil de pegar porque o negócio é... Eu já falei para vocês sobre o Dham Vantari. Dham Vantari é o padroeiro oficial do Ayurveda dentro da corrente norte do Ayurveda. Do sul da Índia se chamam de Mahavishnu. O Vishnu é o princípio da conservação, o princípio da manutenção da vida. Pode ser. Tem a imagem ali em cima. Tem essa imagem daqui também. Dá uma coisa ali na tomada. Acho que vai aparecer ali. Vai aparecer ali. E o aspecto mais importante que eu quero citar de Dham Vantari aqui. Além da questão mitológica. E é interessante, mas... Hoje eu quero falar mais da representação simbólica do Dham Vantari. Ok? Então... Queria que vocês dessem uma observada aqui. Como a maior... Ou uma grande parte das teidades hindus. É mais que tem quatro braços. mais ou mais. No sentido de que pode-se manter a presença. Pode-se manter a ação em vários sentidos ao mesmo tempo. Então hoje em dia, se a gente fosse fazer uma iconografia nesse sentido. A gente botaria uma pessoa com uma mão com um smartphone. Na outra com um tablet. E num lugar... É mais ou menos isso. Entendeu? Assim... A ideia é conseguir ter um efeito na mente da pessoa. A gente fala... Nossa, olha só quanto essa energia. Ela mantém tanta coisa junto. Ok? E esses quatro braços do Dham Vantari. Eles... Seguram quatro coisas muito importantes. Tem quatro que ele segura. E um que está simbolizado. Ok? E no que a gente conversou muito ontem. em termos de farmacologia. O que que aparece o número cinco? De uma maneira frequente na nossa conversa. O que que é o número cinco que é importante na cultura védica nesse aspecto de farmacologia? Pancha. Marra. Putas. O que que são os Pancha Marra Putas? Pancha Cinco. Pancha Cinco. Marra. É assim, grandioso, excelente, fantástico. Puta. Muito mal traduzido como elemento. Ok? Puta, a gente, na nossa linguagem, traduzir é muito melhor como princípios governantes do que exatamente como elementos. Então, na nossa forma de aprender no ensino médio, seriam as cinco leis da física do Ayurveda. E o que são essas cinco leis da física? Fazendo uma recapitulação assim, só para a gente fazer um aquecimento mental, antes de começar a disparada. O que representa o elemento de Akash? O que é o princípio de Akash? E é traduzido como é. Qual é a propriedade fundamental dele? O que ele faz, por excelência? Expansão. Expansão é uma das características dele. Ele também encontra ação. Movimento? Movimento não. O Akash, ele é estático. Esse é um aspecto importante do Akash. Mais o que? Ele é sutil. Mais o que? Ele é uma energia de campo. O que é uma energia de campo? É um palco onde as outras coisas podem atuar. Ok? Então, fazendo um teatro, o Akash é principalmente o pauta, o espaço do teatro. A gente pode usar espaço ou não? Ele é o espaço, mas ele é um espaço vivo. Um espaço onde pode nascer coisa. A princípio é a noção do campo vasto, sem um horizonte final. Ainda que você não consiga ver a infinitude dele, ele é um horizonte nesse sentido. No nosso dia a dia aqui, o Akash principal é o céu. Ok? A noção de infinito. Ela não é um infinito que nunca acaba, mas ele é um infinito que você não sabe onde é que é o fim. Ok? Certo? Certo? E nessa figura do Don Vanta, que está circulando por vocês e tal. Ele é representado, pelo menos naquela figura ali, no lugar onde ele está em cima do oceano de consciência. O oceano de consciência é de onde todo o prano vai se manifestar. Então, aquilo que ele está ali, aquele oceanozinho ali, ou então nessa figura... Não vai estar lá. É... Nessa figura aqui, ou a Lotus, está representando esse aspecto do espaço. Ok? Bom. O que mais que tem na mão do Don Vanta? Ele tem uma massa que tem na ponta um globo, que aponta para baixo. Ele tem um disco, ele tem uma concha e ele tem uma flor. Ok? Então, primeiro, vamos para a concha. O que que a concha tem? O que que a concha faz? Basicamente, ela protege. Mas, em termos de ação, qual é a ação que a concha faz depois de que ela deixou de ser um agrícola? Eu vou demonstrar isso um pouquinho. Ver se vocês pegam... Se você estiver saindo, eu sei fazer isso. É melhor. Hoje está meio furado. Mas assim, acho que deu para ter uma noção do que que a concha faz. O que que a concha faz? Som. Através do que? Acho que minha avó foi muito cedo para fazer isso. Ela faz vaio. Ela representa essa energia do vento. Quando o vento está muito... E o que que é o elemento de vaio? O que que é o butavaio? O que que ele faz? O movimento. O movimento. Tem uma energia cinética. Mas o que? Ele seca. Em termos de gumes. Vamos lá. O movimento. Ele é frio. Deixa eu ver se agora... Ele seca e ele esfria. O que que mais o vento, quando bate, você faz? Deixa áspero. Tira a ontuosidade. Né? O que que mais que o vento faz? Ele agita. O que que mais que o vento faz? Ele deixa leve. Certo? Então, quando a gente pega essas características de vai e imprime no palco, no akashi, isso gera vato. Naquele sentido que a gente já viu antes. Ok? Porque agora a gente tá dando um foco maior nos gumes. Certo? E ainda os dois são extremamente leves. Ok? Não tem nenhum peso. Não tem nenhuma matéria. O... O akashi você pode entender como o princípio da energia. O... É a energia em estado potencial. É uma coisa esquisita. Mas é o que a gente normalmente chama de matéria escura e energia escura. Hoje em dia a física mais, assim, menos de ensino médico, tem uma noção de que a quantidade de matéria que existe em relação a quantidade de energia que existe no todo é, sei lá, 20% se mundo. Ok? Existe muito mais coisa que a nossa mensurabilidade consegue captar. Toda essa coisa que existe e que é de onde vem toda matéria dentro dessa concepção, é a do akashi. Ainda não existe dentro dessa forma, assim, como matéria. Mas é como se do campo você pegasse uma teia e dobrasse ela e essa dobra virasse matéria. Ok? Mas essa matéria pré-material é o akashi. Não pode falar princípio? Princípio. Pode falar. Tá? Mas os outros também são princípios. Então entenderam quais são os bônus do akashi. É basicamente sutil. E ele também é muito frio. Não tem temperatura. É como se não fosse o universo num estado de sem sol. Ok? E ele, além de não ser sutil e não ser muito frio, ele também pode ser, tem essa capacidade de expansão e contração. Ele tem a propriedade de campo. Ok? Então, por exemplo, o akashi, ele tem a ideia de que essa sala pode diminuir e aumentar. E no nosso corpo a gente consegue imaginar isso, por exemplo, o tamanho do calibre da veia. O fato dela conseguir aumentar e diminuir é por conta do princípio de akashi. Quando você come demais, o seu estômago te estende. É por conta que ali o princípio de akashi está atuando. Ok? Não é a velocidade que está acontecendo dentro. Certo? Então, a caixa é dimensional. O vaio é principalmente mensurado como velocidade, agitação. Ok? Aí, o que mais que o dambanta ele tem? Ele tem um disco na mão que representa qual elemento? Fogo. A ideia é que o fogo pode ser cortante. O fogo é penetrante. O misturi, nessa época, era um negócio girando tão rápido que gerava calor, virava luminescente e cortava as coisas. O Krishna usava um deles quando ele estava dando os coletes. Então, esse princípio do chakra, tá? Hoje em dia eu falo muito do chakra como aqueles negócios que tem aqui, ali, não sei o quê. Mas existe um Sudarshan chakra, que é uma arma de Vishnu, que atira para botar a ordem na casa. Quando o negócio não está legal, a pele. E o que que é essa energia de Agni? Esse Sudarshan chakra representa o princípio de Agni. O que que é o princípio de Agni? Quais são os Gunas de Agni? Quente. Quente, Ushna. Penetrante, Tishna. Leve, Lagu. Ele é expansivo. O fogo, se você deixar ele com combustível do lado dele, o que que ele faz? Vai pra ali. Vai pra ali. O fogo, sempre que ele pode se expandir, ele não se expande. Essa é uma característica muito presente nos pitas. O Agni, ele tem um atributo de luminosidade, que a gente chama de Tejas. Sagrado. Oi? Pode-se dizer sagrado? Sagrado pode ser todos, mas na cultura médica o fogo tem um lugar de destaque. mais o que que tem de atributos importantes. Agni é seco. Isso é super importante de ficar claro, porque pita é molhado e a Agni é seco, e é uma das coisas que a gente faz pra conseguir tratar pita com a Agni, quando essas duas coisas estão se batendo. A Agni é perfumado. Esse também é um atributo importante de diferenciar a Agni de pita. Ok? E a Agni, ele tem algum grau de agitação, mas ele é uma agitação que não é agitação do vata, que é sem sentido. O fogo queima pra cima. Não queima pra cima. Ele é móvel. Mas esse móvel é uma tradução... Ele é dinâmico. Ele é intenso. O pita pode ficar trabalhando muito tempo, mas ele normalmente é focado. Certo? Então, a energia de Agni é uma energia que tem um princípio mais direcionado. Ela é ação, mas ela é ação num determinado sentido. Ok? O vata tende a ser uma coordenação do movimento, mas é um princípio um pouco diferente. O pita você entende como uma flecha sendo atirada. O vata você entende como um general falando que atira a flecha agora. Entendeu? Mas esse atributo de penetrante só é de Agni. É o único que tem. O atributo de penetrante, o atributo de quente, o atributo de luminoso, são só de Agni. Em qualquer lugar que você vê eles é porque tem Agni. Não tem jeito. Não vai ser possível você conseguir explicar qualquer coisa sem essa lei fundamental de Agni. Fecha dentro, por favor. Isso aqui? Não, o pita é penetrante também. É, mas assim, pita só é penetrante porque ele expressa o atributo, o marrabota de Agni. Não é o pita que é penetrante. É o Agni do pita que tem esse atributo. Entendeu a diferença? Você, depois de um tempo, para de ver vata, pita e capra. Você passa a ver o que é o vaio em interação com a caixa. O que é o Agni em interação com o diálogo. O que é o diálogo em interação com o pita e pita. Mas você perde essa conotação de uma coisa chamada vata em administração. Você começa a ver ela, você saiu do ensino médio e foi para a faculdade. Entendeu? Você parou de dar tanto foco nessa palavra de vata que ela te ajuda relativamente pouco a atuar em termos de farmacologia. Certo? Aí, passamos do terceiro, marrabota. Quais são os outros que tem? Jala e Pritri. Então, na figura de Dandwantri, o que simboliza Jala? A gente ainda tem duas coisas. Oi? Oi? A água é assim, ele tem ali ainda duas coisas. Ele tem a massa com o néctar, que é aquele grandão. E a gente tem a flor. O que que dos dois representa a água? O que que é mais pesado ali? Na imagem. A imagem é boa pra... O negócio que tá assim, não é? E o que que a flor tem a ver com a água? O que que a flor tem a ver com a água? Ela, pra florir, tem que ter chuva. Tem que ter chuva. Mas assim, uma característica importante é o seguinte, quando você tira a água, a flor da planta, o que que você tá fazendo? Você tá diminuindo a capacidade dela manter o nível de água dentro dela, né? Quando você tira essa flor e ela murcha, o que que significa? Ela morreu por desidratação. Certo? Então a flor é uma coisa que expressa muito bem a relação entre água e vidro. De uma maneira em alguns segundos. Ok? Se você deixar de regar a flor, ou a folha que seja, a flor é só mais fácil de ver isso. A folha aguenta mais, no geral. Mas a flor não é muito sutil. Se você deixar ela sem água, ela já... Ok? Então, nesse sentido, é fácil associar a ideia de água e você vê, ó, onde é que na representação o fogo e o ar estão no alto? Onde é que a água e a terra estão? Embaixo. Entendeu? Então toda essa iconografia tem esses elementos. Aquilo que tá em cima é leve. Vou mostrar pra você. Aqui. Tá certo dela. O legal é, às vezes, a gente pegar umas que ainda estão vivas e botar na água de novo. Que aí você vê ela renascer. Tá? Será que vai colocar uma anteninha legal? Isso aqui. Então, quais são os atributos dos bunas de água? Úmido. 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 Ok. Ele é esmigda. Ele é fresco, porque ele ainda tem um pouco de água dentro dela. Níquido, né? Ela é pesada. É importante a gente falar agora pesado, tá? Porque a gente mandou pra banda pesada. Ela é manda. Ela age devagar. Se você deixar a água parada, não quer muito se mexer. Mas se você deixar o fogo relativamente parada, ele quer comer o do lado. Certo? Ele tem uma ação suavizante, ao contrário de vata, que é uma situação, uma ação asperizante. Ela é viscosa. Ela é viscosa. Meu, porque tem várias palavras que eu digo. Gravitacional. Ela é gravitacional. No sentido de que o Akashi é energia em termos potenciais. O Vaio é energia em termos cinéticos. O Agni é energia em termos térmicos. O Jara é energia em termos gravitacionais. Se você deixar a água aqui e ela puder escorrer, ela escorre. Ok? A pedra não. A pedra não escorre nesse sentido. Mas a pedra é assim. Se você deixar tudo ali, ela é a que tem mais propensão a ficar parada. A pedra seria uma energia mais magnética. Ou a terra. Sabe? Que é uma energia que, mesmo de longe, mantém a energia de coasão. É uma coasão muito forte. Consegue deixar parada assim. Você tá indo, aí você passa por um campo magnético, ele tem uma força que te puxa muito forte. Certo? Certo? O campo magnético e o gravitacional são energias geográficas parecidas. Mas elas têm esse aspecto de conseguir trazer e manter junto. Certo? Então, a água, ela é em algum grau viscosa, mas ela é mais líquida do que viscosa. A terra que vai ser mais viscosa do que líquida. A terra vai perder os atributos de capacidade de ser... Como é que é o nome disso? Ser suado. A gente vai ver que a terra é uma mistura em termos da água com o vento. Em um certo sentido. Porque ela pega atributos do vento e pega atributos da água. A terra é áspera. Se você não tiver a água na terra, a terra seca é áspera. E a água em relação à terra, ela é mais móvel do que estável. Mas a água em relação ao vento, ela é mais estável do que móvel. Certo? Lembra que isso que a gente falou é um pontinho. Então, você vai botando qual é o mais agitado de todos. O vento, depois o fogo, depois a água, depois a terra. Então, dependendo de quem você está olhando ali, é diferente. Ok? Então, falamos dos bunas de Jhala. Certo? E aquela massa que tem o pote, que é a coisa mais densa que está ali, representa o alimento de preto e vidro. E dentro desse pote tem o amrut, que é o néctar da imortalidade. Mas aí a gente já vai para a parte mitológica. Hoje eu não quero falar tanto sobre esse aspecto. Mas simbolicamente aquilo dali é o que é mais pesado, não é? Pum, o negócio está lá. Pó. Chapado. Então, em relação à água, em relação a qualquer outras coisas, preto e vidro é o mais burro de todos. Por isso que todos os raças que tiverem preto e vidro, eles vão ter uma tendência a ter uma ação de peso. Certo? Então, por exemplo, o Kashaya, que é preto e vidro mais Akash, agora está dando para a gente melhorar um pouco aquela visão que a gente teve ontem. Ele tem a capacidade de ser pesado e tem a capacidade de atuar sobre as membranas. Certo? E tem a apropriação de ser seco. Porque o preto B é seco e o Akash também tem esse pneu. Certo? Então, o que que acontece? Qual é a principal característica do Kashaya? Ele puxa líquido, ele é esponja e ele trava membranas muitas vezes ao puxar a água. Porque normalmente as membranas funcionam porque tem água. No momento em que você seca bem as membranas, aquilo dali perde a água e perde a capacidade da fechadura funcionar. Quando a fechadura está muito enferrujada, ela para de funcionar. Ok? Então, é mais ou menos assim que a gente vai começar a olhar agora os raças e olhar o que que o Ayurveda diz como, por exemplo, Amla. Amla é o que? É Prithvi mais Águia. Antes de a gente entrar nessa parte dos raças, deixa eu terminar o Prithvi. Então, Prithvi é Guru. Prithvi é mais o que? A Terra. Ele é Manga ou Tichna? Manga. Ele é frio também, fresco. Ele é Snigda ou Ruksha? Ruksha. Ruksha. E esse aspecto é muito importante, tá? Porque até aqui ele era igual à água. Agora ele começou a se diferenciar. Ele é Ruksha. Ele é Katina? Ou ele é Muredu? Ele é mole ou ele é duro? Ele não é que nem a água aqui. Já se diferenciou. Ele é Kara ou Shlakshana? Cara. Ele é Asper. Certo? Então, vocês viram. Todas essas últimas características, Ruksha, Kara e Katina, eles são iguais à do Vaio. Certo? Mas são diferentes da do Diabo. Aí, agora. Ele é Stil ou Tchala? Ele é móvel ou ele é estável? Estável. Ele é estável. Stil, né? É, Stil. E ele é Sandra ou ele é Drava? Ele é mais líquido ou ele é mais Viscoso? Drava. Não. Não. Viscoso. Viscoso significa assim. Num rio. O rio que tem muito material particulado é Sandra. O rio que não tem material particulado é Drava. Certo? É a quantidade de componente denso que existe no meio líquido. Certo? Então, quanto mais denso é o material líquido, mais Pritivi tem nele. Certo? Então, não é que o Pritivi seja Sandra. Ele não é Viscoso. A gente entende que tudo que é Viscoso é pela quantidade de Pritivi que tem. Se você tem o mar, aí você vai botando alga, 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 vai botando alga e ele vai perdendo o atributo cristalino dele, que é Drava, para o atributo Sandra, que é Viscoso. Entendeu? Se você tem um sangue e você está com baixo número de hemácias, ele está o quê? Líquido. Você vai botando mais hemácias e ele vai ficando o quê? Viscoso. Certo? Então, aí, por exemplo, agora, quando a gente vai falar do Rasa Pâmula, que é o Aça. O Âmula é formado, principalmente, pelas botas de Agne e Jala é o salgado. Ainda que haja uma discordância. Tem gente que enverre o salgado com ácido, o ácido é super salutado, mas isso, por enquanto, é uma discussão. Não precisa entrar nesse nível de aprofundamento. Mas, veja, o que importa é que o... Quais são os Gunas que têm o sabor ácido, o Âmula? Quais são os Gunas que estão preponderantes? Tem Agne. E o Agne se sobrepõe a o... Eu percebi, em termos de temperatura. Então, ele é quente. Vocês acham que ele é Guru ou Lagu, o Âmula? Lagu. Lagu por quê? Não é tão pesado. Não é tão pesado, mas é dentro dos... Ele não vai estar no meio. Assim, do menos pesado para o mais pesado, o mais... Vamos botar aqui que fica mais fácil. O mais pesado está aqui, certo? E o mais leve está aqui. Então, o mais leve é a galera formada por a caixa e vai. Certo? Que vai ser quem? Quem é a caixa e vai? A larga, o distringente e o picante. É. Aqui, ou é o amargo. Certo? Aí, depois, vem quem? Mais leve o amargo. Mais leve é o amargo. E tem os... Os... Os botas de... Na caixa e vai. Aí, depois, quem é o outro mais leve? O distringente. O distringente. É o picante. Porque o picante é quem? Fogo e ar. Depois, vem o distringente. O distringente tem espaço e terra. Então, já aterrou alguma coisa. Aí, depois disso, quem é que vem? Quem é um pouco mais pesado que isso? O... Salgado. Fogo e salgado. Fogo e água. Fogo e água. Aí, depois, quem é um pouco mais pesado que isso? Fogo e terra. É o ácido. E, depois, quem é mais pesado que isso? O doce. Certo? Então, assim... É... Ainda que o ácido não seja uma coisa que você sinta o pesado direto, depois você pesa. Por exemplo, quando você come uma tangerina, você não fala normalmente assim... Ai, que peso. Né? Mas, depois, você fala assim... Não, mas me saciou. Estou me sentindo saciado. O que é esse saciado? Porque o teu estômago ainda está tendo que digerir aqui, ó. Porque aquilo dali é pesado. Então, aquilo dali tem uma ação guru. Que demora muito tempo para digerir. Entendeu? Como é que a gente começa... A gente só viu o ângulo agora pelo atributo de Uru e o atributo de Ushna. O ácido eme é mais manda ou tixna? Tixna. Tixna. Mas, em relação ao picante, ele é mais manda. Certo? Porque o tixna está relacionado muito a quem? A acne. Mas, também é avaio. Em certo sentido, né? Se você pega um fogo e liga um vento em cima, ele fica mais penetrante. Ok? Em relação a esmigda e ruxa, o ângulo vocês acham que ele é mais emudescente ou secante? Não. O ácido queima o líquido das membranas e umedece. É menor e seco. Normalmente, tem uma característica de expectoração, de imudescência. Ela não chega a ser úmido. Ela não chega a ser úmido. Se você usar ele muito, 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 pode correr um risco de secar. Seria 30%. Depende de cada pessoa e tal. Mas, assim, entenda que o ácido é um dos sabores mais esquisitos. Porque se a ne usa pouco é uma coisa, se usa muito é outra coisa. O que significa? Se usa pouco, a ne atua principalmente como acne. Se usa muito, ele atua como Pritibi. Então, o Caxaia e o ângulo são os mais esquisitos. Porque eles têm princípios muito divergentes. Os princípios de acne, os princípios de Pritibi, quase todos eles divergem. Os princípios de acache, os princípios de Pritibi, quase todos eles divergem. Em certo sentido. Essa interação é esquisita. E essa interação, mais do que esquisita, você pode se acostumar a achar que ela não é esquisita, ela faz parte da vida. Ela é ambígua. Isso ela sempre vai ser. Um pouco de ângulo é sempre diferente de muito de ângulo. Um pouco de Caxaia é sempre muito diferente de muito de Caxaia. Vocês já comeram alguma coisa muito distringente que vocês já chegaram a ficar com dor no coração? Vocês já tiveram essa experiência? O distringente é uma das coisas assim, quando você come muita coisa distringente, ele constriu tanto os vasos que o teu coração se sente uma opressão aqui no corpo. Então, isso é um sinal de que você usou o Caxaia demais, pelo menos. Normalmente, o Caxaia você só vai sentir... Mas isso pode ir descendo, pode ir fechando todos os membros até fechar isso daqui também. É claro que isso não é uma quantidade mais absurda, mas isso existe. Só se a pessoa tiver alguma causa-mortes de ospiros khaki, não é muito preferência não. Entenderam mais ou menos como pensar esse aspecto dos raças a partir dos gunas? Só que para a gente pensar os raças a partir dos gunas, o que a gente precisou fazer? Olhar os gunas dos mahabutas. Então, eu sugiro vocês a dar um passo confiante em prol da sua desenvoltura ervélica e começar a pensar mais em mahabutas. Pensar menos em vata pitikaba. Vata pitikaba é o estado inicial para você entrar em contato com o princípio dos mahabutas. Ok? E para você entrar em contato com os mahabutas, você só consegue entrar em contato com eles através dos gunas. Certo? E aí agora a gente vai ver a parte dos karmas relacionados a esses gunas. Quando a gente estiver lendo as ervas que são do Brasil, no sentido assim que a gente consegue comprar no Brasil, que não são descritas na erva. Por exemplo, uma coisa que é carminativa. O que é carminativa? A gente viu ontem. Facilita a expulsão de gases do nosso sistema. Quem são os mahabutas que vão estar atuando aí? Pensa. Vaio. Vaio, porque é movimento. Akash, porque ele vai estar envolvendo o aspecto de abrir portas. E mais o que? Agni. Agni, em certo sentido. Por quem? Só me fala assim, só tem um cara aí ou um guna de Agni que está aí valendo. Diction. 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 Que cansan. A gente consegue fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. Certo? Se o negocio, está obstruído e falam, sai da frente que eu vou passar. Não é? Assim um espírito de sai da frente que eu vou passar. Isso é tipo uma evolução funciona. Ok? Certo? Entende? Agora vamos falar assim, um outro atributo, por exemplo, é aquilo que solta o muco do seu pulmão. Quem é as botas que estão atuando aí? Diala. Diala. Diala por quê? Porque tem que... O muco é... Não, eu tô falando que solta o muco, não tô definindo o muco. Mas é porque é o facilitador, ele tem que sair de alguma... Ele é o facilitador, tem que sair de alguma forma, né? É, o muco só sai se eu tiver o muco. Tá, mas isso daí não é... Isso daí quem foi que fez o muco? O águia. O águia. O váia, o nó e o muco. Certo? E quem é uma característica importante do pretivê? Qual? Que a gente viu aqui? Coesão. É uma coesão, mas ele também tem a capacidade de... É, de velcro. O velcro é uma ótima coisa que a gente tem em termos de pensar o... Esse é... Essa atitude de scrapping. De... E, assim... Sabe quando você tá escalando e o negócio tá... Sabe aquela escavadeira, assim? Lá, 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 lá. Isso daí tá dentro do pretivê. Quem mais que tá relacionado na parte do espectorante? Como é que o acasso tá nessa história? Ele aumenta o tamanho, dilata os canais pra que o que é onde ele saia. E também faz com que haja mais área de atuação. Se você tem um alvéolo que tá desse tamanho e chega um negócio ali pra atuar, se você expande o alvéolo, aquele negócio que tá pra atuar ali dentro do águia, fica com mais espaço. Por exemplo, o bronco dilatador. O bronco dilatador é, principalmente, a caixa. O diálogo, você poderia ter a ideia, por exemplo, o caçuz, deve ter essa propriedade, de fazer uma camada de lubrificação entre o muco e a tua membrana pra que aquele muco seja, de alguma forma, detergentizado. Entendeu? Isso poderia ser um aspecto de diálogo. Então, aprendendo a pensar as ações a partir dos margotos, porque aí depois, se você tiver dúvida, você tem como parar pra pensar. Certo? Se você um dia parou e fala, o que é que uma coisa anti-almítica faz? Como é que o negócio mata a verna? Ele não empurra, ele também queima, provavelmente. O que mais que ele faz? Talvez. Entende? Como é que a gente tá pensando agora? A gente tá pensando a partir da propriedade das leis físicas, nesse sentido. Certo? E isso vai ser uma coisa que você sempre vai poder usar em qualquer situação, em qualquer lugar, pela própria definição do que é o Drava e Guna Vignan. Drava e Guna Vignan é o estudo dos Dravas a partir dos Bhutas. Desses Mahabhutas. Se você entende bem Drava e entende bem Mahabhuta, você faz qualquer coisa dentro de Drava e Guna Vignan. Mesmo que você não esteja chamando de Vata Pitka. Você tá olhando, ah, esse sistema ali tá mais seco. Então, o que que eu preciso? Preciso, provavelmente, do atributo de Dhala, beleza? E também preciso, provavelmente, talvez, do atributo de Agne. Pra aqui onde ali é poder penetrar mais. Tick, não soltar dentro de Agne. Ah, mas talvez as coisas estejam obstruídas, os canais não estejam muito diminutas. Então, talvez o princípio de Agaixa. Entendeu? Como é que é, mais ou menos, o que que a gente vai fazer a seguir agora? Uma alquimia, né? Uma alquimia nesses parâmetros de perceber quais são as propriedades que precisam atuar. Certo? Se é Akash, Baio, Agne, Gala ou Tri. Todo mundo acordado? Fizemos aquecimento? Todo mundo já se esqueceu do Dambantali? Ou não? Então, eu continuarei. Agora, quando você olhar o Dambantali, olha assim, tem um bate amarrado expresso ali. Ok? Foi? Boa introdução. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.